Hoje estamos começando a unidade 1 da gestão de operações e logística. Nesta unidade 1, vocês vão ver ou tentarão compreender, terão que compreender e estudar alguns itens, entre eles a definição de logística, o nível de serviço, a atividade logística, o processo logístico, tanto na administração de materiais como na distribuição física, o equilíbrio entre custo e sob a ótica da logística e o planejamento de logística. Então, esta unidade 1 que nós estamos começando, ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento desta disciplina. Por quê? Porque aqui nós vamos aprender os principais conceitos de logística e também como ela opera. Por exemplo, o nível de serviço. Que nível de qualidade o cliente está exigindo? Baixa qualidade, média qualidade, alta qualidade, tudo isso vai ser verificado em contrato. Temos também a atividade logística, o ciclo do pedido. Então, tem que estar claro entre o cliente e o fornecedor ou o vendedor deste serviço, deste produto ou serviço. Qual é o ciclo? Quantos dias ele vai operar? Qual o nível de entrega? Entregas semanais, entregas quinzenais, mensais, bimensais? Então, tudo isso vai ser definido no contrato e o operador logístico tem que estar muito bem afinado com essas nuances da logística, para que ocorra satisfação dele próprio com o próprio serviço e mais do que isso, a satisfação do cliente. No processo logístico, então, nós temos a administração de materiais e a distribuição física. A administração de materiais é uma área muito específica da administração, em que você vai estudar como comprar, se é interessante comprar para fabricar e entregar ao cliente, ou ser um importador, ou um intermediário, simplesmente um distribuidor que vai buscar a satisfação desse cliente que está comprando, através de compras no mercado interno ou no mercado externo. A distribuição física, como que vai ocorrer? Qual o modal ferroviário, ou qual o modal logístico, ou qual o modal rodoviário, ou aéreo? Aí depende muito do tipo de serviço. Nós temos exemplos que alguns produtores de flor do Nordeste exportam flores para a Europa. Evidentemente que o modal escolhido tem que ser o aéreo, por quê? Porque flor é um produto perecível de curtíssimo prazo, então ela tem que ter um acondicionamento muito bom, uma refrigeração muito boa, então nós temos temperaturas ideais para que a flor se mantenha íntegra, e ele vai ser embarque, praticamente o embarque ocorrerá no mesmo dia em que a flor foi colhida. Então é um processo com prazos muito exíguos, muito curtos, muito afinados, e que o transporte normalmente o transporte intercontinental ocorre pela madrugada, então ele vai embarcar à noite em Recife, ou Fortaleza, ou Natal, e chegará muito cedo, na manhã seguinte, devido ao fuso horário também, no aeroporto, e a distribuição dele será muito rápida. Já outros produtos poderão utilizar outros modais. Essa distribuição e administração de materiais vai estar muito focada com o custo, o equilíbrio de custos que a logística vai exigir, porque a grande saída da logística, ou a grande vantagem que ela leva em relação aos meios tradicionais, é oferecer um custo muito curto, muito pequeno, muito enxuto, para que o produto chegue ao cliente nas quantidades certas, conforme nós já vimos no vídeo anterior. E em função disso, nessa umidade também nós veremos o planejamento logístico. Aí vai desde o produto da matéria-prima, esse planejamento vai desde a matéria-prima até a entrega do produto ou a colocação na prateleira. Alguns clientes exigem que o operador logístico, além de todas as fases da logística, na fase final, ele vai colocar o produto na prateleira do cliente. Então, isso é um planejamento bem detalhado, muito bem elaborado e que vai, evidentemente, no final dele e da execução dele, da operacionalidade dele, trazer ao cliente e também aos parceiros intermediários ou parceiros quando o operador não é o próprio fabricante, criar satisfação para todos, para todos da linha ou desse processo, desde a produção da matéria-prima, da produção do produto em si, da embalagem, do transporte, da armazenagem e, finalmente, ela chegar na prateleira para o cliente. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver nessa unidade 1. Bom, nós estamos à disposição de vocês no Moodle, teremos encontros presenciais já definidos pelo nosso calendário que está no Moodle, na plataforma, o nosso calendário já tem os encontros definidos com os nossos monitores. Então, os nossos monitores serão o primeiro elo da corrente a que vocês, acadêmicos, acessarão. E também terão a oportunidade de nos chamar, tirar suas dúvidas diretamente na plataforma, através de inserções de chamadas aos professores, de inquirir os professores sobre determinados pontos que não ficaram bem entendidos. Então, toda a nossa comunicação professor-alunos ocorrerá na plataforma. Então, estamos à disposição na plataforma e todas as mensagens que chegarem a nós serão devidamente respondidas e os problemas serão sanados, as dúvidas, teremos, então, o nosso monitor presencial no polo e, na distância, no virtual, teremos os professores que estarão nos auxiliando nessa tarefa. Obrigado a todos. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto